Gideão está trabalhando, não está percebendo nada, mas o anjo está ali sentado embaixo do carvalho, observando Gideão trabalhar. Gideão não está vendo, não consegue ter perspectiva do que está acontecendo, mas a verdade é uma só. O anjo está sentado embaixo do carvalho, observando as atitudes de Gideão. Às vezes, a gente está tão envolvido com algumas coisas, e a necessidade é tão grande, a crise é tão grande, que a gente tenta fazer alguma coisa para reagir mediante o processo que a gente está vivendo, porque o que Gideão está fazendo é isso, é tentar sobreviver, porque tudo que o povo planta, os medianitas estão roubando. Então, ele está trabalhando no lagar para ver se consegue produzir alguma coisa para sobreviver. Ele não consegue observar e até então ele não tem ideia de quem está aparecendo ali, mas é o próprio anjo do Senhor que está sentado embaixo do carvalho. Até o momento do anjo aparecer, Gideão não vai ver quem é que está lá, mas o texto diz que o anjo estava debaixo do carvalho. Gideão não percebeu, mas o anjo está ali. Gideão não conseguiu ver, mas o anjo estava presente. O próprio anjo do Senhor estava ali. Às vezes a gente não consegue ver. Às vezes a gente não consegue observar. Às vezes a gente está passando por certas situações que a gente pergunta onde Deus está. Só que a todo tempo o anjo sempre esteve debaixo do carvalho. Sentado. Nos observando. Isso aqui é interessante porque o anjo já veio observando Gideão. O anjo já vem vendo Gideão. O anjo já vem observando Gideão. Gideão está caminhando, está trabalhando, malhando trigo no lagar. Ele não consegue ver. Ele não consegue perceber. Mas o anjo está o tempo todo presente ali, vendo as atitudes de Gideão. Sentado embaixo do carvalho. Esses tem momentos que você está fazendo certas coisas para tentar sobreviver e você não consegue ver. Mas na verdade o anjo do Senhor está todo o tempo ao seu lado. Caminhando com você. Produzindo livramento na sua vida. E o anjo está observando se você vai ser fiel ou se você vai murmurar. O anjo está observando se você vai agradecer a Deus pelo tempo que você está vivendo. Ou se você vai questionar a Deus mediante o processo que você está passando. Qual é a sua atitude? Você murmura ou agradece? Você murmura ou louva? O anjo está observando e está vendo. Deixa eu ver a atitude dele. Deixa eu ver se ele vai murmurar. Deixa eu ver se ele vai reclamar. Deixa eu ver se ele vai questionar. Deixa eu ver se ele vai permanecer fiel. Deixa eu ver se ele vai permanecer me buscando. Deixa eu ver se ainda vai existir no coração dele fidelidade. Você não está vendo. Você pode não estar percebendo. Mas o anjo do Senhor está observando os teus passos. Ele está observando a maneira como você vive. A forma como você se comporta. As suas atitudes mediante o processo que você está vivendo. Você pode não estar vendo nada disso. Mas o anjo está ali embaixo do carvalho. Observando as suas atitudes. O fato de você não ver não significa que Deus não esteja presente. O fato de você não sentir não significa que Deus não esteja presente. O fato de você não observar não significa que Deus não esteja presente. Você pode não ver. Você pode não observar. Você pode não sentir. Só que Deus está todo o tempo presente ali. Quem é que está te fortalecendo para você continuar no lagar? Quem é que está fortalecendo você para continuar trabalhando? Quem é que está te fortalecendo para você continuar permanecendo envolvido com o projeto que ele colocou sobre as suas mãos? É o próprio Senhor.